Fala galera, esse jogo tá dando pra vocês mais um vídeo, nesse vídeo galera, eu tô trazendo pra vocês aqui um tutorial muito épico que vai salvar a vida de vocês nessa versão, beleza? Bom galera, acabou de sair 0.15.16, 0.16.0, tá aqui 0.15.90, beleza galera? Mas isso aí foi erro dos desenvolvedores, foi trollada mesmo, mas 0.16 aqui, beleza? A famosa que vocês sabem que lançou aí. Bom, é o seguinte, como vocês vão resolver esse bug, cara? Vocês sabem que assim que você aperta no ícone do aplicativo, pra vocês abrirem o Minecraft, ele vai pra horizontal e depois vira de novo pra vertical e sai do aplicativo, beleza? Por quê? Porque esse é o bug que eu vou ensinar pra vocês como resolver, beleza? Realmente funcionou pra mim e funcionou também pra o meu amigo Luquinho, que o link dele tá ali na descrição, beleza? Então, realmente funciona, beleza? Então, assiste o vídeo até o final, que é nóis, ó. Vocês vêm aqui na pasta Games, vão aqui no Compatomajang e vão aqui e vem em Resource Packs. Se você tiver alguma textura aqui dentro dessa pasta, galera, por favor, exclua que o bug já tá resolvido, beleza? Simplesmente vocês vão apagar todas as pastas, todas as texturas packs que vocês tiverem no seu Minecraft e aí você vai fechar seu Minecraft e vai abrir novamente, que vai pegar de boa, beleza? Então, galera, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima, falows e fui!